oi pessoal tudo bem com vocês estou gravando aí na frente do espelho para poder gravar com a câmera frontal para ficar com uma qualidade melhor e para vocês não perderem os detalhes e tudo mais e eu vou sair vou gravar um pouquinho da parte externa daqui de casa e tudo mais e vou falar porque eu fui dispensado do meu trabalho olha só pessoal lembrando que pra vocês que eu moro o lugar que eu moro que essa região que é classe média para baixo tá não é lugar rico então vocês vão ver que vai ter um outro pra dizer melhorzinho mas a maioria não é grande coisa vamos por partes vamos começar a falar o que aconteceu que eu fui dispensado do meu trabalho e para a tristeza de alguns aqui que estão acompanhando eu não fui demitido tá eu fui dispensado que é diferente assim como assim dispensado e não demitido o que aconteceu o meu visto de residência ele encerra acho que hoje hoje é 22 é ele termina hoje ou amanhã é dia 22 daí daí o que acontece a minha entrevista o dia mais próximo que eu consegui foi no dia dois do mês que vem então o que acontece olha só aquele prédio já tem os apartamento para vender aí só que também caindo os azulejos e é bem carinho os apartamentos daí daí o que acontece a minha empresa vendo isso simplesmente me dispensou de trabalhar durante todo esse tempo até eu fazer a entrevista de novo e tá com cartão então eu tô desde quinta-feira sem trabalhar e vou ficar sem trabalhar até semana que vem semana que vem não até daqui umas três semanas é três semanas mais ou menos vou ficar sem trabalhar daí daí o que eles vão fazer eles vão me pagar o base e os complementos e tal de de viagem que vem aqui que é onde vem o grosso do salário eu vou acabar não recebendo então esse mês vai vir um saláriozinho meio mexuruca mas tudo bem né melhor do que ficar desempregado e tal e e pra vocês verem como tá precisando de motorista mesmo eles sabendo da minha entrevista do dia né quando eu entreguei os documentos eu levei também uma uma impressão da marcação do SEF mesmo eu levando tudo isso assim eles me contrataram igual só pra vocês verem como tá feio o negócio como precisa de gente pra trabalhar olha essa partezinha que já começa a vir umas casinhas olha só que legal e daí o que que eu tô fazendo fui atrás dos documentos que tem umas datinhas né mais próximas né uma certidão de de não débito né em perante a finanças né que eu tô pagando todas as minhas cotas e não tem nenhuma dívida que não paguei ou processo né antecedentes criminais também foi tirado do brasil né que não precisa registrar mais até a semana que eu gravei o vídeo com marcos e quem acompanhou o marco falou que precisa né só que quando ele foi a pessoa que atendeu ele não sabia ou seja né ainda tem algumas desinformações ainda perante o SEF mas é só entrar no site do SEF que vai tá lá dizendo que não precisa do fazer o registro né só fazer impressão frente versus né que eles pegam e confirmam depois no site da da polícia do brasil então não tem problema nenhum né e daí o que acontece eu dormi agora de tarde e daqui a pouco eu vou dormir de novo pra levantar no meio da madrugada e daí e para o SEF chorar as pitanga para ver se eles adiantam minha entrevista ou fazem né amanhã mesmo a entrevista para eu poder tá com o cartão antes para poder ganhar mais dinheiro né olha só pessoal tem bastante casinha que tá vendo ó isso é tudo herança né que morre morre dos donos né e daí fica para os filhos e os filhos estão tudo morando fora e daí o que que eles fazem eles deixam assim ó eles tampam as janelas para não ter invasão né cortam água e luz e deu até a gente olhando assim ó até se pergunta por que que não passa chaves aqui porque é tudo uns cortiços sabe tem as partezinhas mais abertas que tem uns prédiozinho que nem ali de casa mas boa parte da dos lugares de portugal é assim ó é casinha de dois três andar que mora três quatro família e já era o que você sabe tem muito disso e carros nas calçadas né é o que mais tem também não tem lugar para estacionar estradinha e ruazinho curtinho o pessoal bota assim mesmo olha só cheio de roelinha cheio de espacinho isso aqui é uma cena bem rara de ver em portugal gatinho na rua né é bem difícil mesmo são raras as vezes que aparecem e daí assim ó tu vai andando tem umas velhinhas que tem umas casinhas tudo apertada tudo sem pátio nem nada daqui a pouco chega e vai levantando vai tendo uns prédiozinho dois três andar e deu agora já dá para começar a sentir a mudança do clima já tá bem mais fresquinho também olha só outra roelinha ali e aí tu vai andando e depois do nada tu vê tem uns prédiozinho maior já ó ó saindo ali ó já vem uns prédiozinho esse aqui também é tudo classe média assim tudo mais ou menos e a vila nova de gaia se vocês botarem aí no mapa e botar ali região canibelo e coisa é tudo nessa região mais ou aqui ó e olha só olha só cheio de roelinha aí temos prédiozinho e onde é que tem esses prédiozinho sempre tem café tem banco tem multibanco multibanco é como se fosse caixa 24 horas só que fica assim ó na rua mesmo tu chega faz o saque tudo transferência e ninguém fala nada é tudo assim sempre tem essa linha outra de comerciar para alugar é bem legal e a gente olha assim parece que não vai render né uns lugarzinhos assim no meio do nada mas gente pessoal consome tudo muito no local mesmo é legal esse vídeo aí foi o pedido da lúcia da dona lúcia lá que era vizinha lá da minha cidade lá que morou no canadá e tá pensando em só cada cor é um tipo de lixo que tu coloca e do lado tem os lixo totais né pra botar tudo misturado e azar eu costumo separar algumas coisas a volta e meia mas não tudo também tá pessoal tá aí vizinho pro canal e se gostaram de um joinha e não se preocupe que eu tô eu tô contratado mas não tá trabalhando no mais tá tudo certo um abraço aí pessoal tchau